Inclusive perguntaram no chat aí se você achou que se Black Panther ganhou do Big ou se a Polo ganhou do Jota. Cara, eu acho que a Polo e JP é muito mais discutível, mas Black Panther e do Big Mac eu acho que não, mano. Porque eu vejo o nego falando lá, Big Mac errou, mas vamos lá, eu sou jurado de algumas batalhas também às vezes. E o meu primeiro critério é coesão e coerência. Tipo, tu falou A, eu não vou falar 59x nada a ver. Tipo, o Black Panther, ele tava tentando ganhar na questão da plateia, da entrega, ali no entretenimento. Mas, na minha opinião, ele não foi tão coeso, mano. Você falava uma coisa, ele já mandava rima do outro, falava de coisa, ele pulava na plateia. Puxar a sardinha pra ele, assim. É, fazia de tudo. E aí o nego falou pro Big Mac errou, mas o Big Mac errou numa rima que não era uma punch. Ele só tava explicando o que ele ia falar, que ele falou garela lá, né? Garela. Não foi tipo a punch, ele só explicou, ah, ele falou de tal coisa. Na punch que era pra ele acertar, ele não errou. E todas as punch do Big foi forte. E foi tudo respondendo, mano. Tudo respondendo. Ele não puxava outro assunto. Então ele errou garela lá, beleza. Mas era só uma explicação. Foi só o suporte que nós usamos, né? Ah, você falou de tal coisa, pode crer. Você é meu aliadro. Tipo, errei, beleza. Melhor a punch. Só tô explicando. Quando é o momento decisivo mesmo, ele não errou. Aí ele mandava, pum. Aí o Black Panther ia pra plateia, pá. Aí o Big respondia, pum. Quem não manda rima desfila na passarela, pum. Aí ele mandava uma rima do Johnny. Então, tipo, o Big Mike ficou exo o tempo inteiro. E aí que ele errou, foi uma rima que era só suporte. Não era o punch. Então, pra mim, ele ganhou. Agora, a Poli e JP, aí eu já acho bem discutível. Acho que qualquer um que ganhasse tava justo. Porque eu vi o Negu lá reclamando que o Jota falou que o coisa torcia pro São Paulo. Mas tava no assunto, mano. Porque o Jota falou, o Apolo falou de prorrogação, né? E o Apolo e São Paulo, ele tinha usado o Ronaldo pra ganhar. Foi que nem o Nicolas Walter, de um aniversário lá, que ele falou que é a terra de corintiano. Tu lembra disso? E ele é gremista, não é? Então, tipo, ele só quis jogar que o cara usou um time que ele não torce pra ganhar. Eu não achei isso aí errado. Alguém achou? E o Ronaldo jogou na seleção também, tipo. Tá ligado? Ele não falou em nenhum momento. Ah, o Ronaldo no Corinthians. Ou, tipo, ah, sou o corintiano. É, tá. Mas ele só usou o momento, mano. Sei lá. Você é santista e eu falo que você é outra coisa. O Jota deu aquela forjada que a galera entrou, tá ligado? É, mas eu não achei que foi um bagulho. Porra, apelou, não teve contexto, não. E aí ele respondeu lá... Não lembro o que ele falou, ele falou depois disso. Ele torce pro São Paulo. Depois, o Apolo falou o quê? O gol que tinha fruto só foi antes, né? Foi antes. Foi a primeira já. Então, essa terceira volta que o Apolo não foi tão bem. Ah, não. Ele falou, se eu torce pro São Paulo, se eu sou tri... Ah, o que o São Paulo tem de libertadores e ganhagem de trios da aldeia. Isso. Aí o Jota também respondeu bem. Como é que você vai ganhar se eu não vou carregar você? Aí depois o Apolo também finalizou bem. Então, tipo, eu acho que ninguém errou nenhuma vota, mano. Por isso que eu acho que independente de quem ganhasse... Estava de bom tamanho. Porque também ter essa parada de começar atacando é mais difícil. Então, por exemplo, eu quando sou jurado, eu tô contando os pontos. Se pra mim deu exatamente igual, eu sempre voto em quem atacou, mano. Porque o outro leva uma vantagem por fechar, né? Sim. Terminou 10x10, eu voto em quem atacou. Se terminou 10x10,5, aí é no cara. Mas se empatou, eu voto no ataque. Entendi. Eu concordo plenamente com o que ele falou. Foi tudo que eu falei lá na semana também. Tipo, o Black Panther, eu achei que o Black Panther foi bem, mas rimou muito pra plateia. E os erros do Big Mike, eu acho que as punch dele foi tão forte que meio que superou o erro de palavra. Tá ligado? E foi num erro de suporte, mano. Não foi numa rima que ele ia acertar. Não foi, ah, entendi. E a mesma coisa de Apolo e Jota. Lá no dia mesmo, eu olhei pros Mike e falei, mano, qualquer um que ganhar pra mim tá ok. Tipo, e eu continuo assim. Eu assisti a batalha depois, putz, eu acho que o Jota ganhou. Assisti de novo, agora eu acho que o Apolo. O mal do pessoal que pensou é muito exagerado, mano. O nego comenta lá como se fosse um atropelo. Caralho, Apolo perdeu roubadaço. Até mesmo na minha, eu vejo lá. Tubarão perdeu roubadaço pro Jota. Porra, o carro não rimou nada, né? É. Tipo, tu passou o carro no maluco. Não foi assim, mano. Super roubado. Foi, tipo, quem ganhasse estava justo, mano. Tipo, a minha com o Jota, eu acho que foi bem mais claro que o Jota ganhou do que eu. Agora do Apolo o Jota perdeu, foi aqui, mano. E aí se você der um empate, eu voltarei no Jota porque ele atacou, mano. Entendi. Foi o Jota que começou atacando? É, foi. Ah, eu achei que o Apolo tinha começado atacando falando do Hulk e frustra lá. Não. Não, tanto que o assunto começou com o Jota falando, esse é o momento da virada. Ah, é. Pode crer. Que ele entrou a camisa, né? É, que estava 2x0 pros caras. Aí eles empatou. É, tá certo, tá certo. Aí ele já, tipo, ele já começou chamando a plateia pra ele. Tipo, né, criou um clima de virada. Caralho, os caras vão virar. O evento foi bem legal também assistir, mano. Bem legal o evento. Tiveram, acho que, essa e outra batalha que foi discutível, assim. Tiveram, acho que, essa e outra batalha que foi discutível. Tiveram, acho que, essa e outra batalha que foi discutível. Tiveram, acho que, essa e outra batalha que foi discutível.